Tem, ouvir o que eu gosto de ouvir, você tem que ouvir algo que te vira às vezes. Um verdadeiro pai corrige quem ele ama. Um verdadeiro pai não brinca de ser pai. Eu vejo os filhos da irmã Naíra e do Bom Arno, pessoas educadas, finas, coisa boa, foram bem educados. Mas eu garanto pra você que teve dias que não faltou uma varinha ali. E assim somos nós, irmãos, como crentes, como filhos de Deus. Temos que ser cortados e açoitados por essa palavra. Você crê assim? E já vos esqueceste da exhortação que argumenta convosco como filhos? Verso 4 ali. 5, melhor. Bem no meio ali. Filho meu, olha só isso aqui. Se a palavra está te corrigindo, está botando a sua vida em ordem, é porque ele te ama, meu querido. Não é porque ele tem prazer de bater em ordem. Não, ele quer você em ordem. Ele quer você andando nos trilhos em direção ao batismo do Espírito Santo, para que você esteja revestido do poder de Deus. E não mais Cristo sobre nós, mas agora Cristo em nós, a esperança da glória. Agora você vai ficar desanimado porque Deus está te corrigindo. De jeito nenhum. Porque o Senhor corrige, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor, não é eu não. Não é o pastor não. O Senhor corrige o que ama. E açoita qualquer que recebe por vida. Tá bom pra você? Agora, como é que funciona agora? Deus me corrigiu, me cortou, pela palavra de Deus, me mostrando como é que é o meu batismo, como é que é a minha ceia, como é que eu devo me comportar, não me conformando com esse mundo, mas renovando o meu entendimento para estar de acordo com a vontade agradável de Deus. Não é assim? Agora aqui, olha o teu comportamento quando Deus te corrigir. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Tá maravilhoso isso? Aleluias! Porque que filho que há que o pai não corrija? Mas se deixar essa molecada solta, e deixar essa molecada solta, e deixar fazer o que quer, comer a hora que quer, dormir a hora que quer, jogar a quantia que quer, nada contra. Eu já fui joia, já fui criança. Sei como é. A gente é tentado as coisas da carne mesmo. Como homem adulto nós somos. Agora, olha o que a Bíblia diz aqui. Por que que filho há que o pai não corrija? Agora, mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O evangelhozinho que não te corrige, que fica passando uma mãozinha de veludo em você, você deve trocar a orelha com isso. Você deve pensar assim, senhor, eu preciso ser preparado para o arrebatamento, meu irmão. Chega de brincar de igreja. Nós estamos aqui para ser moldados pela palavra, para encontrar o Senhor um dia. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Que tal você se sujeitar a Deus? Você se sujeitar ao Espírito Santo? Dizer, senhor, eu tenho fraqueza, eu tenho debilidades, eu não sou o que eu devo ser. Mas, senhor, molda a minha vida para entrar na presença do Senhor. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Agora a palavra vai te corrigir? Quem sabe você vai ficar emburrado. Qual é o filho que leva uma varada, não é, meu Roque? E vai sair dando risada, feliz da vida. Quem é que as crianças levam uma varada aqui? Não, tu não tem cara de levar uma varada, não, né? Qual criança leva uma varada aqui na bunda, assim? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Fica feliz quando recebe uma varada? Não, né? Fica triste, mas eu não queria quebrar aquele vaso da senhora, meu Deus do céu. E agora a senhora vai pegar a vara, não sei o quê. Mas olha o fruto que vai produzir essa varadinha. A senhora ainda se a mãe pede para a gente pegar a vara e apoiar. Isso, ele corre. A senhora vai pegar a vara. Agora olha aqui, no 11. E na verdade, toda correção ao presente, na hora, irmão, é, na hora, não parece ser de gozo. Não é bom, né, ser corrigido. Quem gosta de ser corrigido aqui? Eu não gosto. A pessoa chega e diz, ô, 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 o senhor está fazendo errado. Eu fico trocando a ordem de rapaz, mas que negócio é isso? Vamos entender esse negócio aqui. Não é assim, não. E vai de lá e vai de cara. Daqui a pouco eu digo, não, vamos ficar no meio, então, né? A princípio, a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. E olha que você vai vir aqui num culto, e de repente você vai ser corrigido pela palavra, e vai te causar uma tristeza. Você vai sair daqui coçando a sobrancelha, assim, dizendo, Jesus, misericórdia, como eu preciso melhorar, Senhor. E ela causa uma tristeza. Mas depois, 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 produz um fruto pacífico, de justiça, a nós exercitados por ela, meus irmãos. Então, deixe essa palavra te moldar, deixe essa palavra te corrigir. Você pode dizer assim, eu não dou conta, mas eu aceito que é a verdade. Glória a Deus, irmão Roque. Para encerrar aqui, nós íamos para a ceia. Aleluias! Fé perfeita, 91 a seguir, diz assim, E quando nós éramos pecadores e estranhos, estando aí sem Deus, ali no mundo, nesse lodaçal de trevas, então Deus veio a nós. Não é esse maravilhoso? Deus buscou você, não você a Deus. As escrituras dizem, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o traga. Deus desceu ao lodaçal, onde você se encontrava. Lhe buscou e lhe tirou. Isso deveria produzir amor perfeito. Olha o que você era antes, e o que você é agora. Quem fez essa mudança? Alguém lhe amou. Não porque, não pode você então ter fé no que ele tem prometido? O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda não sou nada. Mas agora estou em suas mãos. Amém. Glória a Deus. Ele me amou, e me tomou quando eu não era digno de ser amado, e com você se deu igual, ele nos tem mudado. É como disse a irmã de cor, quando estava testificando, eu não sou o que eu devo ser, nem tampouco o que quero ser. Mas na verdade é que eu não sou o que antes era. Amém. Ele sabia que havia vindo alguma coisa da parte de Deus, algo havia sucedido, e assim é. Se quando eu era estranho a Deus, me amou de tal maneira, que desceu a buscar-me, levantar-me, então isso me dá confiança de que ele me quer usar. Ele tinha um propósito em fazê-lo, ele viu algo em mim, ele também viu algo em você, e teve uma razão em lhe salvar. Observem as pessoas que não são salvas hoje. Vejam os milhões que poderia, que podia haver tomado em vez de você. Você é pouca coisa? Porém tomou a você. Amém? Amém. Nenhum outro pode tomar o seu lugar. Amém. Você está na economia de Deus. Amém. Nenhum outro pode tomar o seu lugar. Esse é seu amor para com você. Logo não será o seu amor estendido a ele? Ali, então, existe uma amizade. Não importa qual seja a situação, todas as circunstâncias serão governadas por este amor, o qual produz fé, porque Deus ama você. E se você ama a Deus, e se ama um ao outro, isso produz fé nessa palavra, meu irmão. Aleluia.